Fala galera, beleza? Olha só, quando a gente diz pra vocês que a velha mídia não presta, que ela é parte do problema e não da solução, com seus repórteres e jornalistas ideologizados por uma ideologia nefasta, tem gente que não acredita. A velha mídia acabou, a velha mídia não presta. Aí tem gente que diz, ah não Didi, ainda tem a Jovem Pan, eu gosto da Jovem Pan, ela ainda se salva. É mesmo? A Jovem Pan ainda se salva? Então dá uma olhada nesse vídeo aqui dos repórteres da Jovem Pan, lá em Brasília, no meio da multidão, mentindo descaradamente e são prontamente rebatidos pela própria população que está lá. Dá uma olhada no vídeo. E me conte aí o que é que você acha dessa atitude da cidadã. Foi certo ou foi errado? Você faria o mesmo ou não? Você acredita na mídia ou não? Deixe aí seus comentários e olha o vídeo. E a gente segue falando sobre as manifestações em Brasília neste feriado de 15 de novembro. A gente volta então à capital federal, onde está o Bruno Pinheiro, que tem atualizações pra gente. É isso, Bruno? Existe esse reforço contando com os militares? Porque existe um chamamento pra que haja então uma intervenção militar ou uma intervenção federal, que é o que dizem os manifestantes durante todo momento, pra que ter, que possa ter exatamente isso. E o que a gente acompanha, que é de não aceitar esse resultado. E o que a gente observa, Lívia, é exatamente essa movimentação. E aqui são as pessoas. A gente vai continuar aguardando, porque o resultado é esse, o que aguarda. A gente vai continuar acompanhando, dificulta até mesmo pra ouvir. E o que a gente ouviu, eu disse, é isso, pra que haja. Eu volto com você, Thiago.